E para incentivar o cicloturismo e a prática esportiva, o programa Pedala Paraná tem ajudado os municípios aqui do estado a implantar e equipar ciclorrotas. Vamos conversar agora com o repórter Bruno de Oliveira, que tem mais detalhes para a gente. Oi Bruno, você é do grupo do pedal? Explica para a gente como é que é esse programa. Boa noite. Olá Gisalma, boa noite para você. Pois é, olha, eu não pedalo desde que eu era criança, mas dizem que a gente nunca esquece de pedalar, como se pedala. Mas eu estou precisando voltar, uma ótima ideia, uma ótima oportunidade, porque esse programa que começou a ser elaborado em meados de 2020 e que teve a primeira cidade que implementou uma ciclorrota no início do ano passado, em janeiro, que foi Guaratuba, tem como objetivo justamente isso, incentivar a prática do esporte do pedal nos municípios. E numa segunda etapa, até mesmo fomentar o turismo nessa região, a economia, enfim, são várias iniciativas que permeiam esse programa, que pretende incentivar a prática do esporte. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Rogério Riva, ele que é coordenador do programa Pedala Paraná. Rogério, são 30 municípios que já implementaram, nós temos mais municípios aí implementando, já temos 1.500 quilômetros de rotas que já foram elaboradas e o programa está em plena expansão. Como que ele funciona? Bem, ele é uma parceria com os municípios, Bruno, e ele começa da seguinte maneira, do interesse do município em participar do programa. Nós temos um manual de adesão ao programa, ele acessa lá a nossa página na internet, baixa o manual, lá tem uma série de situações e a gente explica passo a passo como ele deve fazer. E a primeira coisa é conversar com os ciclistas da cidade dele, identificá-los, conversar com os outros secretários, tem que ser multissecretarial, porque ela, como você falou, envolve diversos segmentos ali da cidade, e o setor econômico é um setor importantíssimo, porque a gente sabe que vai fomentar através ou do esporte de rendimento, ou do esporte de lazer, ou mesmo do turismo, numa próxima etapa, muito a ver também com a vocação do município, que tipo de ciclo-rota ele vai propor, e aí sim eles vão, à medida que vão cumprindo as tarefas, eles vão se credenciando para participar do programa e instalar uma ciclo-rota na cidade. Outro assunto interessante também é que está sendo elaborado um censo, do número de bicicletas, de ciclistas, como que está sendo feito isso? Isso, na verdade, as duas coisas. É uma novidade para esse ano, que é a segunda fase do programa. Nós, através dos municípios e através das escolas, toda a rede, municipal, estadual e particular, nós estamos solicitando aos municípios que identifiquem, tem 13 perguntinhas para fazer para os alunos da escola, e desta forma nós vamos ter absoluta certeza de quantas bicicletas nós temos no estado. É um estudo inédito, até onde eu pesquisei, não existe isso no Brasil, e nós vamos mapear toda a cidade, políticas públicas à vista, eu acho. Zé, e hoje a gente está tendo o primeiro encontro paranaense sobre rotas cicloturísticas. O que é esse evento e qual foi a participação do Pedala Paraná nele? Isso, então, o Dia Mundial da Bicicleta hoje, em combinação a esse dia, o ConCiclo, realizou, entre outras entidades parceiras, esse evento. E nós fomos justamente apresentar para as pessoas, concretamente, o que a gente já conseguiu fazer em relação às ciclorotas. Você falou bem no início, cerca de 1.500 quilômetros de rota, nós temos uma previsão desse ano de passar os 3.000 quilômetros de ciclorotas instaladas pelo volume de municípios que a gente tem. A gente não tem pressa no tempo do município, o município vai concluindo todas as etapas que ele tem que concluir e nos entregar. Além do censo dos ciclistas, nós temos o censo do empreendedor local. Nós temos também que identificar aquela senhorinha que faz uma rapadura, aquele senhor que faz um pastel, tem como um empreendimento local e que, de repente, pode potencializar isso através desse movimento que vai ter na frente do comércio dele. Perfeito, Rogério, muito obrigado pelas informações. O site, como ele estava dizendo, para quem quer se informar mais, é o www.esporte.pr.gov.br barra Pedala Paraná. E você, Gisá, tem o hábito de fazer a pedalada semanal, diária e quer conhecer outros locais? Conta para a gente. Eu também não pedalo, Bruno, vou ter que confessar, eu sou mais da corridinha. Pedalar ainda não, mas de repente a gente até marca, né? É uma boa possibilidade aí. Obrigada, Bruno, bom trabalho.